E finalmente chegamos ao episódio número 7 deste VEDA Sim minha gente, eu estou comemorando cada vídeo que eu consegui fazer para este VEDA Como se fosse uma grande conquista Porque conseguir gravar todo tanto dia, editar todo tanto dia, postar vídeo todo tanto dia Está sendo uma coisa assim, exaustiva Mas que eu estou gostando bastante da experiência E pela interação de vocês em alguns vídeos eu estou vendo que vale a pena Certo? Então eu não estou comemorando muito cada vídeo Mas, voltando ao assunto do vídeo que eu não cheguei nem a entrar, não é verdade? Porque eu sou esse tipo de gênero Me perco na minha própria fala Mas então, como eu falei no primeiro vídeo deste VEDA Eu resolvi fazer o VEDA para tentar me organizar neste canal Por quê? Porque eu sou uma pessoa para lá desorganizada Sou pisciana, culpa o meu signo E eu estava tão desorganizada com os vídeos do canal Que eu não fiz vídeo de recebido no mês de junho Eu passei julho todinho, enrolando para fazer Acabou julho e eu não fiz Então eu resolvi juntar os recebidos de junho e julho E fazer um vídeo só para este VEDA E é para isso que eu estou aqui hoje Para mostrar a danação de coisa que eu ganhei nesses dois meses Certo? Assim, não falando da danação de coisa, né? Porque a gente sabe que as bloguetes ricas As youtubers famosas ganham pilhas e pilhas de coisa Eu ganhei uns trocinhos aqui que me deixaram muito feliz Não vou negar, agradeço muito todos eles Mas então vamos começar pelo quê? Pelos livros Porque, né? É coisa que vocês adoram aqui neste canal Eu também adoro, então E a coisa que mais tem coisa para falar é livro Então, simbora começar pelos livros Então, mês passado Chegou da Panini este quadrinho aqui maravilhoso Ele é maravilha, força Que eu já resenhei aqui no canal Foi o segundo vídeo deste VEDA Vou deixar ele aqui em cima nos cards, tá certo? E eu amei de paixão Muito obrigada, Panini E foi esse recebido da Panini E vamos passar para os recebidos da Roco agora Porque eu estou dividindo por editoras Para facilitar a vida Porque se for para a ordem de chegada Vai ficar tudo misturado Então vai para a editora, certo? Da Roco eu recebi três livros Só que um está com Mirella Porque ela que está resenhando para mim Que é o Meus 15 Anos Da Luisa Trigo Com a capa do filme Que é a Larissa Manoel Esse nome da menina Não sei Eu não entendo a ser celebidade jovem brasileira Nem das americanas, na verdade Não entendo nada de celebidade Mas sim, aí foi o Meus 15 Anos que está aqui E os outros dois livros que chegaram Foi Levana O volume 3.5 De As Crônicas Lunares Que eu estava louca para ler Porque é o livro que fala sobre a vilã Das Crônicas Lunares Que conta a história dela E assim, né Quero muito ler este livro Porque eu sou apaixona pelas Crônicas Lunares Vocês sabem Eu já resenhei todos os quatro livros Das Crônicas Lá no site Mas ele ainda está fora do ar Porque ainda estamos Ajeitando as coisas Mudando Do servidor tudo isso Mas assim que ele voltar Eu vou deixar aqui os links das resenhas Nas caixinhas da descrição desse vídeo Para vocês Mas sim, Levana Que eu estou louca para ler Assim que eu ler Vai ter resenha Então provavelmente vai ser Semana que vem Que vai ter resenha dele Porque ele é fininho E eu vou ler isso daqui em um dia Porque eu sou esse tipo de gente viciada Certo? E o último livro da Roco Foi O Conto da Aya Da Margaret Atwood Com a capa nova Que eles lançaram Recentemente Eles lançaram em junho Essa capa nova Que está muito linda Diga essa passagem E assim Esse é um livro que era para eu ter lido Desde do ano passado Mas a minha cópia de O Conto da Aya Sumiu Escafadeu Se evaporou Se E eu não sabia onde estava Então Peguei outro Para poder ler Porque eu só vou assistir o seriado Depois que eu ler Esse menino aqui Porque eu tenho que me preparar psicologicamente Porque eu vou ver o seriado Porque eu sei que vai ser pesado Então vou ler também esse mês Na carreirinha Vai ter vídeo sobre ele aqui E talvez se eu conseguir ler ele E já maratonar a série O vídeo vai ser comparativo Do livro com a série Já faço um combo De tudo para vocês Agora vamos para o livro Para os livros da Intrínseca Que foi a editora que me armou a coisa Nesses dois últimos meses Vou começar por Falando em busca de abrigo Da Jojo Moyers Esse livro É o primeiro livro lançado da Jojo Que a Intrínseca reeditou Mês passado Eu acho que foi mês passado Não tenho certeza de nada Dessa vida Com as reação andadas Mas reeditou Com essa capa nova Para combinar com Todas as outras capas De livros Na mesma estética Que a Intrínseca está lançando Atualmente os livros da Jojo Então o primeiro romance dela Para quem é fã de Jojo Vale muito a pena Esse aqui vai ser resenhado também Em breve no canal Mas no canal não Acho que vai ser resenhado No blog e nas redes sociais Porque eu não vou ser o que eu vou ler Porque na verdade Eu já sou muito fã do estilo de Jojo não Eu até não gostei muito não Dos livros dela Então eu vou dar para quem é fã dela Para resenhar Certo? O segundo livro Foi um dos lançamentos mais especiais De junho Da Intrínseca Que é o Gui Querela Que veio com Esse marcadorzinho lindo Na verdade ele veio com todo Um press-click maravilhoso Então esse Saquinho assim Mas deixa eu falar um pouquinho De Gui Querela Para mostrar o que é que veio No press-click E fazer a contestação Gui Querela É um reconto De Cinderela Como eu acho que vocês devem ter percebido Só que é um reconto geek Barra nerd Da história da Cinderela Se passando nos dias de hoje A Ellie Que é a nossa Cinderela Desse livro Ela Perdeu o pai e tal A madrasta faz ela Trabalhar na Na vanda em comida vergana Dela Que é a obra mágica E ela e o pai Eram fissurados Num seriado De ficção científica Que tinha Que era o Starfield E ela descobre Que vão fazer Um remake Desse seriado E tal E vai ser Num evento Para uma Comic Con da Vida Que vai estar Reunida E vai rolar Além disso tudo Um concurso de cosplay Do seriado E a pessoa que ganhar O concurso de cosplay Vai fazer uma ponta No primeiro episódio do seriado Então ela precisa ir Tipo, ela não quer ir para o baile Ela quer ir para a Comic Con Ela quer fazer cosplay Então ela conta com a ajuda Da melhor amiga dela Que trabalha com ela Que o sonho dessa amiga É ser estilista Então a amiga Faz o cosplay dela Para ela participar do concurso E tentar realizar esse sonho Porque era a coisa Que ela e o pai mais amavam Era esse seriado E é claro Que o príncipe dela Vai ser o mocinho Do seriado, né Mas assim Eu ainda não li Mas estou bem ansiosa Para ler ele Porque assim Eu adoro Conto de Fadas Vocês sabem disso Tá ele levando Aqui não me deixa mentir, né E adoro Essas novas versões Que fazem Conto de Fadas Toda vez que eu pego Uma nova versão De algum livro Que é Um Conto de Fadas Que fizeram Eu devoro Eu devoro Eu sou Meio que obcecada Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho preocupante Às vezes Mas eu estou muito louca Para ler o que é ela E o Praskit foi muito fofo Porque veio A sacolinha Como se fosse a sacola De entregas Da Vobra Mágica Veio um copinho De café Da Vobra Mágica Que infelizmente Corrê fez o favor De amassar tudo Veio a credencial Da Ellie Que o Ellie dela É apelido para a Daniele A credencial dela É o CSCon Que é o evento Que ela quer ir Veio É Veio só isso E o marcador Só isso Eu adorei Terem mandado a credencial dela E o Tá muito fofinho O cordão da credencial Porque é tanto da intrínseca Quanto do evento E do livro Sabe Então tá muito bonitinho E foi um prescrito Que eu chego Muito, muito fofo Muito obrigada Outro livro da intrínseca Que chegou Foi Piano Vermelho Do Josh Marleman E pra quem não sabe O Josh Marleman É o autor De Caixa de Pássaros Que foi lançado Em 2015 Se não me engano Foi uma intrínseca Que foi o livro De estreia dele Foi um livro Que eu amei De paixão Foi um dos meus melhores Letras de 2015 E não nego E esse é o segundo livro dele Filme Vermelho Que também é um thriller Assim, meio de terror Suspense Bem psicológico E eu tô muito louca pra ler E assim Eu achei muito bonito Toda a estética do livro O início de capítulo Foi o mais lindo Eu adorei essa parte E ele também veio Num presquitezinho Esse presquite dele Foi mais singelo Mas não menos fofo É o livro Veio embrulhado Num papel De presente Um estampa de areia Porque tem a ver Com o livro Que tem a parte do livro Que se passa no deserto Aí veio Esse vidrinho De medicamento Que é o medicamento Da história E veio A minha coisa favorita Desse presquite Depois do livro Claro São esses abafadores De ouvido aqui Que também tem a ver Com a história Mas que é uma coisa Super útil na vida real Das pessoas Pra ignorar a vizinha Fazendo barulho É uma maravilha Dormir até tarde Domingo então Eu não sei ovo Mas aí Eu tô louca pra ler Porque é no vermelho Eu vou ver se eu consigo Ler ele e resenhar Ainda pra esse Vedder Porque eu gostei muito Que as passas Então eu quero ver O que é que o Josh Acrontou agora Também teve outro livro Da intrínseca que chegou Que foi o Antes Que Eu Vá Só que esse daí Que é da Lauren Oliver Se não me engano Se não me engano Não da autora é essa Não decorei não Ele tá com Carissa Porque Carissa que vai ser Ele pra mim Carissa é fã da autora E o outro livro Chegou pra mim Assim Foi o melhor livro Intrínseca Chegou nesses dois meses Que é um livro De um autor Assim que eu nunca li Que eu nunca falo Desse moço Aqui nesse canal Que é Neil Gaiman Obviamente O Mitologia Nórdica Que foi o último lançamento De Gamer Que é um livro de contos Inspirado na Mitologia Nórdica Então Neil Gaiman Pegando a Mitologia Nórdica E recriando as histórias É o melhor estilo Do Neil Gaiman E assim Como não amar Não é verdade Semana que vem Tem resenha dele aqui no canal Se prepara E esse livro é capa dura Gente E vocês sabem que eu sou A louca da capa dura Então Meu Deus Olha essa parte Esse livro é todo muito lindo Os capítulos Os contos Tem um nome E uma demonstração Como não amar Neil Gaiman Mitologia Nórdica Juntos Ai ai Mitologia Nórdica Não foi que um livro Que eu recebi da Intrínseca E ainda teve mais um Foi tanto lindo Que eu tava até esquecendo Esse menino aqui Que é o Árabe do Futuro Volume 3 Pra quem não sabe Se é um quadrinho Que é um quadrinho Biográfico Que conta a história do autor O Riad Satov Eu espero estar Prontando o seu menino Correto Mas eu sei Que eu estou fazendo Miseravamente Que é a juventude dele No Oriente Médio Durante a Primavera Árabe Que foi Que deixou todo O Oriente Médio Mais conservador Tal E ele conta Como foi Crescer Nessa série E conta como Foi crescer Durante aquele Período Esse terceiro volume Passa entre 85 1975 E aí 1977 E eu estou bem Sessa pra ler Só que o primeiro É pra ser anjo Os dois primeiros volumes Que eu não tenho Mas assim que anjo Eu vou ler E vou resenhar pra vocês Tá certo? Esse livro aqui Eu já resenhei Resenhei mês passado E assim Foi um livro Super fofo Super amorzinho Que chegou E super especial Porque é livro Da amiga É o Amiga Sua Louca Da Juliana Costa E Luísa Costa E Ju É uma amiga minha Amiga que eu gosto Bastante Então eu fiquei muito feliz De ganhar esse livrinho dela E o livro ainda veio Cheio de presentinhos dentro Veio com essa cartinha Da Ju E da Luísa Falando um pouco Sobre o livro E tal E agradecendo Veio com três marcadores Tomiga E ainda veio com um marcador Personalizado Especialmente Para os press kits Eu achei muito fofo E assim Gostei muito desse livro Morri de ir com ele Vou deixar a resenha Delincada aqui em cima Pra vocês verem Porque vale muito a pena Certo? O outro livro que eu sabia Esse aqui foi Chegou em junho Foi Os Despossuídos Da Ursula K. Legan Que é Uma das maiores Autores De ficção científica mundial Uma das maiores Nomes femininos Na ficção científica E é um livro Que eu ainda não Ficou sem parar pra ler Mas eu tô muito ansiosa Pra ler Ele foi o lançamento Da Aleph Que a Aleph Tá lançando os livros De ficção científica Da Ursula Porque é a Aleph E a rainha Dos de ficção científica Venhamos e convenhamos Tem muita coisa boa Sendo pela Aleph Mas assim que eu leio Eu acho que eu consigo ler Essa semana Tenho fé Vai ter resenha Aqui do canal Também Na hora que eu tô mostrando Vai ter resenha No canal De questão de livro Vai ter resenha Em algum momento E ele se passa No mesmo universo De A Mão Esquerda Da Escuridão Que é outro livro Da Ursula Então ele é De um universo conjunto Com outro livro Porém esse livro Não é nem uma continuação Nem um prequel Eles só se dividem Em o mesmo universo E é um livro Que usa ficção científica Para fazer questionamentos sociais Falar de utopias anarquistas E é bem interessante E o último livro Desse vídeo Também é o HQ Que é A Diferença Invisível Da editora Neymo Que é um livro Que fala sobre A história de uma moça Que aos 20 e poucos anos Descobre que é autista E finalmente entende Porque ela sempre foi Diferente de todo mundo E ela nunca soube O porquê Dessa diferença E tenta Começar a conviver melhor Com ela mesma Ao começar a Não é exatamente Tratar o autismo Mas é começar a ver Que ela não precisa Ser igual aos outros Que ela não precisa Se forçar A ser igual aos outros Que ela Tá bem Sendo só quem ela é Então É um livro Sobre a atua descoberta E tal Também umas informações Sobre como é ser autista Até porque Uma das autoras do livro É autista Ela também se descobriu Autista Já adulta E tal E é uma atua bem interessante Semana que vem Resenha nesse canal Ou essa semana mesmo Não sei Acordem que vão sair os vídeos Porque tá tudo louco Na minha vida Mas eu até resenha em breve Fiquem ligados E agora vamos Para os recebidos De beleza E vou começar Mostrando os produtos Que eu ganhei Da Chimes Cosméticos Não sei o que eles fizeram Em maio Lá no Facebook deles Que foi um sorteio Pessoal dia das mães Que eu ganhei Fiquei muito feliz Porque fazia muito tempo Que eu não ganhava nada Nem o chiclete Mastigado E foi um kitzinho De coisas bem legais Veio essa base De efeito mate Essa base de efeito mate Veio esse pó compacto Veio esse blush Pêssil lindo Olha como maravilhosa Veio este Do de sombras Que eu tenho certeza Que eu consegui abrir Prato preto Veio Veio Uma máscara para cílios De definição Veio também Este batom Vermelho mate Finalíssimo Veio este batom Metalizado Mate também Maravilhoso Veio outro batom Metalizado Que eu Não estou achando Que eu devo ter esquecido Em alguma das minhas bolsas Para variar Que é um nude Rosado Muito lindo também Todas as produtas shines Eu fiz resenha Sábado aqui no canal Vou deixar o vídeo Aqui em cima Para vocês Certo? Vocês irem lá assistir Que eu mostrei Aplicando os produtos Falando deles Dizendo O que eu gostei O que não gostei O que vale a pena O que não vale O que é bom O que não é Todos os detalhezinhos deles Eu falei Lá no vídeo Para vocês Além das produtas shines Em junho Também ganhei Este batom aqui Da Booty Que é A cor 53 Batom cremoso Olha Bonito Super Vermelho e laranjado Eu ganhei ele Lá na Rernot Que rolou No começo de junho Aqui em Recife Que é a feira De produtos de beleza Que é basicamente A Beauty Fair do Nordeste É a Rernot E no stand da Vult Eu ganhei esse Batonzinho aqui Que eles estavam dando Para as blogueiras De cortesia Batom com batom Também ganhei Este batom aqui lindo Da Crenci Berenice Que é o que eu estou usando Do momento Que é o Rosa Dili Que foi numa promoção Especial Da Crenci Berenice Para quem fazia parte Do clube da Berê Que é o Clube de clientes Da Crenci Berenice Que você se cadastra Lá no site Você faz parte E tem promoções exclusivas Que você levando Três embalagens De produtos vazios Da Crenci Berenice Na loja Você trocar Porque é batom Líquido mate deles E eu escolhi Essa cor aqui Que eu achei muito linda Muito diferente De tudo que eu tenho Porque é um rosa Já apostando Para o magenta Tal Bem diferentão E eu Apaixonei por ele Então também teve Este batomzinho Daqueles Berenice Que eu ganhei Por estar no clube da Berê Então já sabe a dica Se inscreve no clube da Berê Que você tem que ter Essas promoções legais De maquiagem De maquiagem Foi isso Porém também teve Outras coisinhas De beleza Teve assim Duas coisas Que eu fiquei chocada Que chegaram Porque foi de uma marca Que eu nunca imaginei Que fosse mandar nada Para mim Mas mandou Eu fiquei muito feliz E eu estou falando o que? Da Natura Gente a Natura Mandou coisa para mim Quando chegou Eu fiquei assim Morta Passada Assurtada Ainda nem consegui Absorver direito Esse fato Então é em junho Rolou o São João Como a maioria de vocês Deve saber E é Atribuindo essa caixa Que linda Maravilhosa De MDF Que eu já estou usando Para guardar minhas maquiadas E está completamente Voltada Certo E quero fazer resenha Para vocês aqui Viu? E dentro dessa caixa Vieram dois perfumes Um feminino E um masculino Esse foi um press kit Para falar Sobre a ação Promocional De São João Que a Natura estava fazendo Aqui no Nordeste Eles mandaram para várias blogueiras Aqui no Nordeste E os perfumes que vieram Foi meu primeiro humor Esse feminino Que é da linha humor Que é muito cheiroso Ele não é o humor que eu uso Normalmente O que eu uso é o humor próprio Que eu sou apaixonada por ele Mas eu fiquei assim Adorei ele Ele tem um cheirinho de peira Muito bom Muito gostoso E assim eu rompo perfumes da Natura Então Uso desde o adolescente Perfume da Natura Então Claro que ia amar Qualquer perfume que ele mandasse Provavelmente Ou alguém aqui em casa Ia amar E também me ajudaram O Kayak Clássico Que é o masculino Que não está aberto Porque eu não uso Kayak Aí eu não sei Se vai ficar para Paris Se vai ficar para Boy Aí para quem vai ficar E eu adorei esse press kit Eu fiquei muito chocada Ainda estou chocada Porque a Natura sabe que eu existo Coisa linda na verdade E mês passado Chegou outra coisinha da Natura Que eu fiquei assim Gente Já não é de saber que eu existo Não foi o erro Já não é de saber que eu existo Que foi esse spray texturizador Aqui da Alina Traplate Que é lançamento Onde ele saiu Mês passado Lançou E é um spray Para fazer aquelas beach waves Aquelas ondinhas de praia no cabelo Sem precisar usar secador Babyliss Nada disso Você só usa o spray Você aplica E só amassa o cabelo E fica aquelas ondinhas bem bonitinhas Eu gostei bastante dele E essa semana vai rolar Resenha dele aqui no canal Então fica ligado Isso que eu vou falar mais dele Vou falar direito O detalhe Principalmente eu vou mostrar A aplicação dele Como ele fica O resultado final Então se liga Outro pressionho de cabelo Que ganhei Foi na própria Renal Novo Da História Profissional Cosmetics Que é uma marca Cosmetics Nacional Que tem muito produto legal E produto pré-cacheada E eu ganhei deles Essa amostrinha aqui Do produto Mais famosinho dele Para as cacheadas Que é o ativador de cachos A base de óleo de coco E ele promete definição Modelagem Hidratação Testei Eu gostei bastante dele O único defeito dele Pra mim É que ele não é liberado Para louco Porque ele tem Petrolato Ninguém é perfeito Aparentemente Se você não faz louco A louco vale bem a pena Ele tem uma embalagem De um litro Desse menino aqui Que é pra você passar a vida Usando Eu gostei do resultado dele Só não usei mais de uma vez Porque ele tem Petrolato E eu não vou ficar Usando shampoo de sulfato Desculpa Mas não vou Também vieram amostrinhas Desse outro creme deles Que é o Super Whey Protein Força Que é um creme Pra dar força Cabelo De reconstrução De nada Ele promete brilho Nutrição Proteção Hidratação Emoliência E sedosidade Esse daqui Eu também ainda não usei Porque Eu não sei Por que ainda não usei Ah, porque eu não chequei Todos os ingredientes Pra ver se ele é liberado Pra louco Por isso Mas eu vou Testar E ligo pra vocês Principalmente lá no Instagram Que é o que eu achei Por último Mas não menos importante Chegou uma coisa assim Babadeira E eu estou falando É claro Do creme É do babado Da Evelyn Hagelin Em parceria com a Novex Que a Embeleza Mandou pra mim mês passado Também fiquei chocada Ficou assim Embeleza sabe que eu existo Meu Deus Que coisa maravilhosa E eles me mandaram Eu ainda não testei ele Por quê? Porque ele também não é liberado Pra louco Ele tem parafina líquida O que é uma tristeza Mas eu vou testar ele Provavelmente semana Porque assim Eu estou esperando Pintar meu cabelo Porque eu vou descolorir Meu cabelo melhor Afinalmente As raízes castanhas Que me dão uma agonia Vou fazer isso essa semana E depois que eu fizer isso Eu vou reconstruir o cabelo Obviamente E aí eu vou testar Coisas que não são liberadas Pra louco Antes de fazer A descoloração E eu não estou testando Pra poder fortalecer o cabelo Cuidar bastante o cabelo Antes de Jogar ele Morra abaixo Vou passar O descolorante Aí depois disso É que eu vou começar A testar as coisas Que não são liberadas Porque eu tenho Em algumas outras Cezinhas também Que não são liberadas Pra testar E vou falar pra vocês Mas esse mês ainda Tem resenha do Ed Babado Da Evelyn Hale Pra vocês Tá certo? Mas eu gostei bastante Do Bote ainda Porque é um quilo De creme E ele é bem cheiroso Ele é muito cheiroso Cheirinho bem suave Então em breve Testarei pra vocês E contarei O que eu achei Do Ed Babado Da Evelyn Hale Então foi isso Tudo que chegou Nesses últimos dois meses Aqui pra minha amiga de pessoa Vou fazer a resenha De quase tudo Que mostrei aqui O que vocês quiserem Que a resenha saia logo Que sai primeiro Digam aqui nos comentários Tá certo? Porque eu adianto Esse vídeo pra vocês Aí vão dizendo O que vocês querem ver logo O que vocês querem saber Que presta Que não presta Se vocês já usaram Um dos produtos E gostou Não gostou Também dizem nos comentários Que eu adoro saber A opinião de vocês E por hoje é só Não esquece de curtir Este vídeo Para ajudar A impulsionar ele Neste modinho do Youtube Vocês já sabem A ladainha toda, né? Também não esquece de se inscrever No canal Se ainda não é inscrito E assinar o sininho Das notificações Pra toda vez que se sair Vídeo novo O que vai sair Todo santo dia Neste mês Você não ficar de fora Certo, galera? Por hoje é só Tchau, tchau E até amanhã E até amanhã